Ventos de radiação superaram-se sobre a Europa Ocidental e a antiga União Soviética após o desastre nuclear de Tchernobyl há 30 anos. As consequências ainda hoje se sentem em especial na região. Logo a seguir ao acidente, uma clínica de Tchernobyl tratou mais de 19 mil pessoas que trabalhavam no local do desastre, agora dá resposta aos problemas de 3 mil trabalhadores. Galina Latysheva, terapeuta, explica que há quem tente esconder problemas de saúde para não perder o emprego. Todos os que adoeceram deixaram a zona de exclusão. Alguns reformaram-se, outros ficaram doentes. Apenas os que não ficaram debilitados continuam aqui e muitas das vezes tentam esconder as doenças. Ninguém duvida que trabalhar na central ou nos arredores da central tem consequências para a saúde, mas o trabalho será, em alguns casos, prioritário. Não posso dizer que a radiação afetou muito a minha saúde, mas claro que existem algumas dificuldades. No entanto, tenho que insistir que não há qualquer questão sobre estar debilitado. Em Peripiate, povoação que abrigava os trabalhadores da central, não se vê ninguém, apenas pessoas de passagem para trabalhar na central. A vegetação tomou conta de muitos locais e abundam os animais selvagens. Após 30 anos, a radiação tornou-se um problema secundário em Peripiate. O problema principal é a instabilidade dos edifícios e a grande população de animais selvagens na zona. E também a grande população de animais selvagens. Dmitry Polonho, Euronews, Приpiade.